Você tem Posso fazer Caponé no cabelo Vigio teu sono, sei lá Até provo teu beijo Eu posso ser fiscal Do seu olhar Nem precisa cobrar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Você irá com a baia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda pra se sair Aceita esse emprego de cobaia Me prenda Aceita esse emprego de cobaia Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel E quando você fizer seus planos E quando forem Antes de amar, meu Deus E quando forem Antes de amar, meu Deus Presta esse amor em mim Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de bobaia Me prenda, me abraça e saia Aceita esse emprego de bobaia Muito obrigado, Aparecida de Goiânia